Nós vamos conversar com a Superintendente Estadual dos Correios no Amazonas, Antônia Rebouças. Muito obrigado por atender ao atual. A campanha Papai Noel dos Correios existe há mais de duas décadas. Para este ano, qual o percentual de crianças a serem atendidas? Então, este ano a campanha vai ser lançada no dia 10 de novembro. É uma data muito especial para nós dos Correios, porque esta campanha é uma campanha que tem o objetivo de fazer as crianças felizes, de trazer um pouco de alegria para aquelas crianças que não têm praticamente nada. Então, este ano nós vamos trabalhar com 30% de cartinhas da sociedade e 70% de cartinhas de escolas, orfanatos, instituições carentes. Todas as nossas agências aqui em Manaus vão estar habilitadas, vão estar preparadas para estar recebendo essas cartinhas e recebendo também os presentes dos padrinhos. Ano passado, nós tivemos uma média de mais de 7 mil correspondências que foram entregues nos Correios e apenas 2.200 que foram adotadas. Então, desde já, nós fazemos um apelo para a sociedade, para os padrinhos, procurar nossas agências e fazer a adoção dessas cartinhas para nos ajudar nessa campanha, fazendo uma criança feliz. Padrinhos ou madrinhas, eles que quiserem adotar uma carta dessa aí, podem ir a qualquer agência dos Correios em Manaus, escolher a carta e comprar o presente? Sim, pode procurar qualquer uma de nossas unidades e escolher a cartinha e lá, na mesma unidade, você já deixa o presentezinho lá da criança. Então, assim, mais uma vez nós pedimos o apoio de toda a sociedade, que vocês divulguem, é uma campanha muito bonita. E o lançamento vai ser dia 10 e a gente vai estar chamando a sociedade também para participar. Agora, tem aquela situação também das entidades, né, que vão ser beneficiadas. No caso das entidades, as pessoas podem vir aqui na sede dos Correios também e escolher a carta, que já foi devidamente triada, já foi feita a triagem e aí comprar também o presente? Sim, aqui nós vamos ter todas as nossas unidades e aqui no edifício sede também. Então, a pessoa vai ter oportunidade de vir aqui, ler as cartas e o emocionante é isso, é você pegar aquelas cartas e ler e ano passado, vários padrinhos saíram daqui com as lágrimas nos olhos, porque é muito emocionante. Então, são pedidos de vários tipos, de bíblia, de chocolate, a livro, cadernos, bonecas, bicicletas. E é isso que é emocionante, é você vir e ler. Então, aqui no edifício sede também dos Correios, aqui na Dijama Batista, na Rua Pará, nós vamos estar também com a sala, especialmente, só para receber essa demanda aí, esses padrinhos aí, se Deus quiser, vão ser bastante para adotar essas cartas.